Galera, eu fiz um vídeo ontem comentando o balanceamento da Isis e hoje eu vou fazer um vídeo comentando o balanceamento dos Cerberus e do Tear e eu vou explicar o porquê que eu acho que a Harez não entende nada sobre o balanceamento do game. E ontem, quando eu fiz o vídeo sobre a Isis, eu falei que o Smite não era um jogo competitivo e algumas pessoas vieram tentar distorcer aquilo que eu falei. Quando eu disse que o Smite não era um jogo competitivo, não é porque eu estava falando que não é um jogo player vs player, porque isso daqui obviamente é um jogo PVP e obviamente você vai competir contra outros players. Mas quando eu disse que o Smite não era um jogo competitivo, era porque ele não oferece a condição de ser um jogo competitivo de fato. O mapa não é legal e não propõe estratégias de time, o balanceamento dos personagens não funciona tão bem, você não tem as funções tão bem definidas quanto em outros jogos que são competitivos e por isso o Smite não é um jogo competitivo na minha visão. Ele é um jogo mais para o casual player que quer jogar de certa forma competitivamente contra outros players. Mas para ser um jogo e esporte competitivo com peso, o Smite está muito longe. E quem ignora isso que eu falei ou tenta distorcer, das duas uma, ou não entende do que é um jogo competitivo de fato, ou está tentando ser o hater retardado que fica criando treta aí, galerinha. Menos, né? Mas vamos falar do balanceamento do Cerberus, porque o Cerberus foi bufado. Pasmem. O Cerberus foi bufado. E a Hayrez disse o seguinte, abre aspas aqui. Cerberus é um bom garoto. Não é um garoto, já começa por aí. Mas lutou para ser um bom deus. Para ajudar a inserir seu nicho no Smite, estamos nos concentrando nos recursos de suporte Braiser dele. Então já deixaram bem claro aqui que o Cerberus é um personagem Braiser, e ele é, tá? Ele dá bastante dano, tem controle, tem a passiva de suporte dele ali, realmente ele é um personagem Braiser. Em vez de oferecer a ele um controle ou burst adicional, graças a Deus, né? Porque o Cerberus já está bustando e tem controle pra caramba. Então, não tem como fazer isso. Sua passiva é única, concordo. Ela reduz 20% da cura do adversário e converte 40% dessa cura reduzida para Cerberus, tá bom? Convertendo a cura do inimigo em sua própria vida. Por isso estamos destacando ainda mais essa passiva com um bônus. Além disso, o Sopro dele foi lançado como um potente fragmento que recuamos. Ele agora está em um estado em que podemos encontrar um meio termo a partir dos seus números atuais e antigos. E aí começa o problema aqui. Porque o Cerberus, ele atualmente já é um personagem extremamente forte. Ele tem muito controle, ele tem uma capacidade de startar muito alta, ele consegue pular no adversário. A regeneração desse personagem é alta dependendo da forma com que você usa as habilidades ali. E se tiver alguém que se cura no time adversário, ele ainda consegue dar esse suporte anti-cura para o seu time. Então, eu acho que o personagem já está, de certa forma, muito acima de outros Guardiões. Mas ok, tudo bem. Eles querem buffar o Cerberus e eles fizeram o quê? O Espírito da Morte, que é a passiva dele, ao invés dele ganhar os 40% da cura, ele vai ganhar 50%. Ou seja, aumentou 10% na regeneração do personagem. Isso faz com o quê? Um personagem que já é Braiser, onde ele tem uma capacidade de dano alta. Ele é Braiser, mas ele tem uma capacidade de dano alta. Porque ele tem muito dano nas habilidades. A primeira habilidade dele, além de causar um controle, dá um dano muito alto se você tiver com a build certa. A segunda habilidade dá lentidão e também causa dano. A terceira habilidade, ele pode pular e causar dano. E o ultimate dele, além de ser uma forma de você reposicionar o adversário, também pode servir para você tentar se defender ou startar uma teamfight. Então, é um personagem que causa muito dano. E aí você aumenta o sustain desse personagem, que, de certa forma, já é um sustain interessante. E aí você vai ter um personagem que já causa bastante dano, controle, consegue se defender. Se defendendo mais ainda, porque ele tem um sustain um pouco maior contra personagens que estão ali tendo uma regeneração. E aí, a habilidade 2 dele aqui sendo bufada. Porque, para mim, essa habilidade aqui não foi bufada. Ela foi tornada OP. Hálito Medonho, aumento do fragmento de proteção, ou seja, deixa eu explicar para vocês. A habilidade 2 do Céberos, ela reduz proteções mágicas por tique, podendo ser até 3 tiques. Então, cada tique que você der ali no adversário, vai tirar um pouco de proteção. De 8, 6, tá errado aquilo ali, é 6, 8, 10, 12, 14, para 5, 9, 12, 15, 18 por estoque. Lembrando que temos 3 estoques. Então, ela vai partir agora, se você acertar os 3 estoques no adversário, você vai tirar 15 de proteções mágicas no primeiro level. Já no último level dessa habilidade, você vai tirar 54 de proteções mágicas do adversário. No último level dessa habilidade. Tendo em vista que a gente já build ali nele, uma pedra do vínculo, ou uma pedra do vazio, ou as duas juntas ali. Você vai dar quase que um dano total deste personagem no adversário. E lembrando que você reduz a proteção do adversário. Então, seus aliados que batem com o poder mágico, também vão conseguir causar mais dano no adversário. Você reduzir 54 de proteções de um adversário é muita coisa para um personagem que já tem uma regeneração, que foi bufada a regeneração, tem um controle, movimento, consegue tancar, consegue dar bastante dano, tem bastante controle. Eu acho que o Cerberus, ele não precisava de buff. Esse personagem já está extremamente forte. Ele vai ficar mais forte ainda. Agora a gente vai falar do Tier. Fiquem tranquilos que eu ainda vou passar por outros balanceamentos de outros personagens em outros vídeos. Eu estou tentando fazer os vídeos um pouquinho mais curtos, porque tem gente que não tem tanto tempo para assistir. E aí eu lanço um videozinho curtinho, ela pega esse conteúdo aqui, dá uma digerida, deixa aqui nos comentários a opinião. Inclusive, deixa nos comentários a sua opinião. Porque esse vídeo onde eu falo de balanceamento, de coisas que estão acontecendo nos games aí, no game, enfim, ele é mais importante do que simplesmente uma gameplay. Eu gostaria de saber a opinião da comunidade, discutir com a comunidade e quem sabe passar o feedback para a Hi-Rez e ver se eles podem melhorar o jogo para a gente que está analisando aqui tudo bonitinho, tá bom? Então deixa nos comentários a sua opinião. O Tier. Tier retornou a sua glória clássica com a adição do seu knock-up a muito perdido. É um knock-up na habilidade 1, na forma de defesa, tá? Porque antes ele estava dando só o design, atravessando, agora ele está voltando para o knock-up ali, já voltou para o knock-up. Isso fez dele uma escolha muito mais viável. Obviamente, o personagem tem um recurso a mais agora. E agora ele deve ser ajustado de acordo. Já discordo, porque agora que ele está legal. Tá, tudo bem, você deu o knock-up e ele vai ser ajustado de acordo. Ok, continuaremos lendo o que eles falam. E aí eu já começo a ver muitos problemas aqui. Por quê? Porque eles modificaram a cura dele, que eles disseram aqui, para poder tornar o personagem mais balanceado. O que eu discordo, porque o Tier não precisa de mais cura. Ele precisava de mais recursos de habilidade para poder utilizar ali. E eles já estiveram modificando aquela coisa de você poder trocar instância sem ter habilidade nivelada. O que era bem interessante para o personagem. E aí agora o que acontece? Eles querem nerfar a cura dele, porque acham que eles têm que concentrar no lado mais agressivo do Tier na solo lane. E aí eu discordo também, porque o Tier, por mais que ele seja jogado na solo lane, que as pessoas se sintam mais confortáveis jogando com ele na solo lane, o verdadeiro potencial deste personagem é na selva. Ele é um personagem que se bem jogado na selva com o Piscar, com o Blink, que muita gente conhece aí como Blink, este personagem aqui tem um potencial enorme. O controle dele é muito forte. O Piscar consegue posicionar o adversário. Além disso, ele consegue gankar tanto com o Piscar ou com a ultimate dele. Ele consegue estartar uma teamfight, rotacionando ele poderia ter essa versatilidade. Na solo lane ele fica muito preso ali contra outros adversários, que de repente tem uma capacidade de farm até tranquila e que não vai oferecer tanta dificuldade para esse adversário. Então acho que você falar, eu quero concentrar no poder do Tier na solo lane, uma besteira, porque o personagem ele funciona em outras funções também. Então quando você fala assim, eu quero concentrar o poder mais agressivo, o lado agressivo do Tier na solo lane, o que você está fazendo? Você não analisou este personagem em outras posições. Você simplesmente viu que ele na solo lane está sendo jogado e esqueceu de outras alternativas que este personagem tem. Agora ele está bom, não precisa de nerf, o Tier agora está bom. Ele é um guerreiro com uma movimentação alta, se você for contar a forma com que as habilidades dele funcionam. Ele tem um dash na habilidade 1, na forma de defesa que joga o cara. Ele também tem uma espécie de dash que ele executa um combo na habilidade número 1. A ultimate dele pula a parede, ele consegue se deslocar com a ultimate, então ele tem uma mobilidade alta. Não acho que tenha que ser nerfado. E aí eles vão falar isso daqui. Cura reduzida de 30, 55, 80, 105, 130 para 20, 45, 70, 95, 120. Ainda bem que não é um nerf tão alto assim. Porém, a cura do Tier não é fácil de ser executada. É claro que se você bater nos minions ali, você consegue curar com maior facilidade. Porém, dentro de um contexto de que, de repente, este personagem precisa deste recurso, você vai ter que procurar um adversário num lugar que não tenha minions. Você vai ter que ir para cima do adversário. E muitas vezes essa cura é utilizada só como forma emergencial. Você está ali no meio da treta, está brigando com o adversário, opa, espera aí, perdi HP, vou tentar usar a cura aqui no adversário e consegue, de certa forma, até se curar ali. Só que a gente tem que pensar que no jogo existem itens de redução de cura. Foi adicionado recentemente o Contágio, que é um item de proteção física que, além disso, te dá regeneração de mana e que reduz a cura do adversário. Então, se você tiver, vamos pensar no cenário da solo lane que eles disseram aqui, jogando contra um Tier, bem provável que você faça o Contágio. Mas, além disso, você tem Lâmina Tóxica, que você pode utilizar. Você pode utilizar Ruína Divina nos Magos e Guardiões. Você pode usar Pestilência, se você estiver jogando uma partida coletiva ali e quiser usar uma defesa mágica e ela vai funcionar contra o Tier. Não funciona Pestilência com Contágio, mas a Pestilência ainda assim funciona. Você pode usar o Porrete do Arruaceiro, se você for um personagem físico que quer causar dano. E, ainda assim, você também consegue reduzir cura do adversário. E você ainda pode utilizar o Ankar. Então, você tem muita anticura, fora os personagens que reduzem a cura. E você tem um personagem que depende dessa cura de forma emergencial, sendo nerfado na cura. O que pode acontecer? O sustém dele está baixo. O que não é uma coisa tão bizarra assim, porque você tem um personagem que tanca. Mas, você consegue ver que esse nerf não faz sentido? O personagem estava balanceado. Não tem que mexer nisso no personagem. Tem que ver o que está incomodando as outras pessoas contra este personagem. Talvez, se as pessoas não estiverem usando o anticura, a cura possa incomodar. Mas, se você está utilizando o anticura, ele não vai curar. Por enquanto é isso, galerinha. Cerberus e Tier, minha opinião. Deixa nos comentários a sua também. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Fui. Rairé, está na hora de mexer nisso aí direito.